Parece até notícia repetida, mas não é, viu? No Vale do Aço, a Polícia Federal prendeu um homem que estava com mil reais em cédulas de cem e de cinquenta reais, cédulas falsas. Aí eu não aguento, o caso foi registrado na cidade de Coronel Fabriciano. Quem conta a sua ocorrência é o Marcos Lessa. É, Marcos, e é duro, viu, menino? Tomou um prejuízo com a cédula falsa. Não é brinquedo, não. O sujeito chega lá, faz uma compra de dez reais, entrega uma cédula de cem e ganha noventa, quanto de troco vale? E o comerciante fica com prejuízo, aí não pode. Pois é, essa ocorrência tem sido frequente, viu, Nico? Aqui na região do Vale do Aço foram cinco notas de cem reais e dez notas de cinquenta reais. Possivelmente falsas, Nico, porque essas cédulas serão encaminhadas para a perícia da Polícia Federal, que vai fazer a inspeção para verificar se realmente elas são falsas. Essa operação é da Polícia Federal e contou com o apoio do órgão de segurança dos Correios, que desconfiou dessas cédulas. Uma coloração meio estranha, uma tonalidade estranha, e também com uma numeração que também apresentou ali a suspeita, né? Então, o que a Polícia Federal fez? Ela foi até o endereço desse indivíduo e tentou abordá-lo. Ele tentou resistir, né, a essa prisão, não aceitou, né, a essa prisão, e a Polícia Federal o levou para a delegacia onde ele foi abordado. Bom, essas notas, como eu disse, né, vão passar agora pela perícia da Polícia Federal. E se caso esse indivíduo, né, que foi abordado em Coronel Fabriciano, ele, né, for constatado ali que essas notas são realmente falsas, ele pode responder pelo crime de moeda falsa. É com você, Nico. É. Ô, Marcos, não sei se você me ouve bem, sabe também o que tem acontecido, Marcos? Sobre isso aí, a pessoa chega perto da gente e fala assim, ô, rapaz, tô numa correria aqui, tô dizendo depositar um dinheiro, não vou poder ir no banco, toma aqui esses 200 reais aqui, se deposita pra mim no Pix, o sujeito faz o Pix e guarda os 200 contos, vai ver, é falso. Eu, hein? Não fica fazendo transação com quem não conhece, não, gente. É igual, conheço pouco o Marcos Lessa, mas ele foi apresentado pela Gisele, então sei que ele é pessoa de bem, aí dá pra eu confiar. Agora, quando eu não conheço, eu não sou eu ficar confiando muito, não. É. Tamo junto, Marcos!